Que amor existiu Para todo dia ter a sua companhia Outra metade, saudade Brincar com a solidão E largar tudo por essa paixão Eu só não queria agonia de estar Madruga da fria, só a te esperar De noite, de dia, essa vida Vazia sem te amar Se você pudesse um dia ser eu Se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou Teu caminho comeu Foi amor, pra mim foi amor O que meu coração sentiu Quando te viu se apaixonou Eu chamei Me entreguei demais Eu não mereço essa saudade A falta que você me faz Não vou brigar de amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou machucar Não vou machucar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou E nem conto de fadas Com o final feliz Que você tanto imaginou Se acerto ou errado Se acerto ou errado Pago as consequências Posso ser julgado Por um pecado de amor Pra que dizer que eu te amo Se você sabe Se me quiser Ater em sua mão Me cabe Te amo É pequeno diante Do que eu sinto por você Se não me quer Apague a luz e peça pra esquecer Todas as canções Falam de amor e de prazer Sonhos e paixões Que a gente sempre quis viver Só que o teu amor Eu já não tenho aqui E tento não lembrar Mas tá casa ao lado O rádio vai insistir Vai me fazer chorar Acho que eu não fico mais um dia Sem te ver Tá faltando tudo Só por falta de você Viva aquele amor Que diz a letra da canção Faz rimar a dor De machucar o meu coração E acho que eu preciso novamente Te encontrar Como diz a música Que o rádio vai tocar Que você sem mim Também está na solidão Eu acho que é melhor Te procurar Que você sem mim Allen Ele vs andersnta Ele vs andersnta